A paz do Senhor, queridos professores! Sejam todos bem-vindos ao programa EBD Online, aqui no seu canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, e é a DALP, o seu canal cristão. Hoje vamos apresentar mais uma pré-aula. Desta feita, vamos abordar os conceitos da lição 12 da turma de juvenis, que vai tratar do estudo sobre os profetas Zacarias e Malaquias. Então, vem comigo, vamos aprender juntos! Rezado professor, é interessante que você chegue na sala de aula logo cedo, para que possa recepcionar os alunos. Se possível, coloque uma música, um hino bem animado para recepcioná-los. Não esqueça também de pedir para que eles compartilhem como foi a sua semana, para que eles conversem um pouco sobre o que aconteceu, algumas coisas interessantes na semana, nesse momento mais informal. Também, apresente os visitantes e saúde-os de forma bastante calorosa. Também pergunte aos seus alunos se alguém necessita de uma oração especial. E é óbvio, ore com a sua turma. Quando você iniciar a sua aula, sempre a inicie com o resgate da lição anterior. No nosso caso, a lição anterior foi a lição de número 11, Sofonias e Ageu. Então, faça um breve retrospecto. Isso é importante, porque se tiver algum aluno que não compareceu à aula na semana anterior, ele terá um breve resumo. E aqueles que compareceram, terá também esse feedback do que foi passado para eles na aula passada. Então, é sempre interessante fazer uma breve explanação da lição passada. É interessante também, queridos professores, que vocês iniciem a sua aula com uma atividade de quebra-gelo. E isso vai ajudar bastante, porque neste momento, os alunos ainda estão um pouco introvertidos, principalmente quando há visitantes na classe. Então, utilize uma atividade quebra-gelo. Por sinal, eu estou disponibilizando para vocês aqui. Depois vocês acessem aqui na descrição do canal, a uma sugestão de atividade de quebra-gelo para que você possa utilizar para os seus alunos. Vamos, então, para os objetivos da nossa lição. Os objetivos da lição de número 12 são três. Destacar a importância da reconstrução do templo na vida espiritual de Israel. Elencar as visões de Deus reveladas a Zacarias. E apontar que as nossas práticas espirituais expressam o nosso nível de compromisso com o reino de Deus. É interessante também, queridos professores, que vocês sempre façam a leitura bíblica em classe. É importante porque é o momento que eles terão um contato direto com a leitura da Palavra de Deus. A nossa leitura bíblica está no livro de Zacarias, capítulo 1, versículos 16 e 17. Em Zacarias, capítulo 2, versículos 5 e do 10 ao 13. E em Malaquias, capítulo 1, versículos 7, 10 e 11. Então, conduza uma leitura orientada com os seus alunos neste momento de aprendizagem da Palavra de Deus. Quero informar também que eu estou disponibilizando para vocês dois excelentes vídeos, justamente com um resumo sobre a história de Zacarias e a história de Malaquias. É um projeto sensacional, um trabalho realizado pelo The Babel Project. Não deixem de assistir esses vídeos antes de prepararem as suas aulas. Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico. No primeiro tópico, nós temos a profecia de Zacarias. Então, deixe claro para os seus alunos que as mensagens anunciadas por Zacarias e por Malaquias, elas foram destinadas aos judeus no momento em que eles retornavam do exílio na Babilônia. E aí é interessante você contextualizar esta situação deste exílio. Então, o que foi o cativeiro babilônico? Ele durou aproximadamente 70 anos, dos anos 607 ao ano 538 a.C. O que aconteceu? Nabucodonosor atacou Jerusalém e levou cativo para a Babilônia alguns habitantes de Judá. E aí depois ocorreu, após os 70 anos, o retorno à Terra Prometida. E como foi esse retorno? Foi justamente após o decreto do rei Sírio da Pérsia, justamente no ano 538 a.C. Então, você já faça essa contextualização para efetivamente iniciar falando sobre Zacarias e Malaquias. É importante também destacar que o livro de Zacarias, que é o primeiro a ser trabalhado na aula, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 8. Ele trata das oito visões noturnas, que nós vamos detalhar daqui a pouquinho, a coroação de Josué como sumo sacerdote, bem como as mensagens sobre jejum, justiça social e a restauração de Sião. E a segunda parte vai do capítulo 9 ao capítulo 14. Trata sobre o Messias e os acontecimentos que precederão a sua vinda. Então, é importante você ter esse conhecimento da divisão do livro de Zacarias em duas partes. O tema do livro de Zacarias também, ele fala sobre a conclusão do templo e as promessas messiânicas. E, obviamente, Zacarias também profetizou sobre o futuro de Jerusalém. Uma curiosidade, professor, é que em sua juventude, Zacarias havia trabalhado com a Geu. Então, eles trabalharam juntos na juventude de Zacarias. Porém, quando Zacarias escreveu do capítulo 9 ao capítulo 14, ele já se encontrava bastante idoso. Outro detalhe importante é que Zacarias e a Geu, ambos encorajaram o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, bem como todo o povo de Judá, para que eles começassem a reconstrução do templo. E, baseado em que eles alegaram essa necessidade da reconstrução do templo? É porque ele enfatizou que Deus tinha uma renovação especial reservada para o seu povo. Porém, para que isso acontecesse, era condição sine qua non, era condição essencial para que isso acontecesse, seria a conclusão da obra da reconstrução do templo. Então, esse renovo, ele iria acontecer quando houvesse a conclusão da reconstrução do templo. Ok? Também estou disponibilizando para vocês aqui, depois acessem aqui na descrição do vídeo, dois mapas mentais sobre Zacarias e Malaquias. E aí é muito interessante que vocês, sempre que possível, trabalhem com mapas mentais. Pode ser na produção dos próprios alunos, vocês passam atividade, por exemplo, para a lição do domingo seguinte, a produção de um mapa mental sobre a temática, preferencialmente em grupos, ou pode ser já um mapa mental que você leve pronto. No nosso caso aqui, você vai levar pronto, eu estou disponibilizando para você utilizar na aula. Ok? Então, vamos lá ao nosso segundo tópico. Nesse segundo tópico, discutiremos sobre a seguinte temática, as visões de Deus reveladas a Zacarias. E aí, quais foram essas visões? Nós temos detalhado na nossa lição bíblica cada uma dessas oito visões. Em resumo, seria o seguinte, A primeira visão seria o fim do julgamento de Jerusalém e o início da restauração, da sua restauração. Está lá em Zacarias, capítulo 1, versículos 7 ao 17. A segunda visão é a destruição dos inimigos de Judá. Está no capítulo 1, versículos 18 ao 21. A terceira visão é a restauração de Jerusalém. Está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. A quarta visão, Deus promete purificar a terra. Está no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. A quinta visão é a garantia de que o trabalho de Zorobabel será bem sucedido. Está lá no capítulo 4, do versículo 1 ao 14. A sexta visão, é a justiça de Deus sobre os malfeitores. Está no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. A sétima visão, a remoção da iniquidade na terra. Capítulo 5, versículos do 5 ao 11. E a oitava e última visão estudada é sobre a presença de Deus em toda a terra. Que está no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Então, fica claro que as revelações de Deus a Zacarias, elas eram voltadas mais à condição espiritual do que à parte estrutural e física do templo. O principal objetivo era a renovação espiritual do povo. No próximo tópico, que é o nosso terceiro e último tópico, nós vamos trabalhar a profecia de Malaquias. Malaquias, como nós sabemos, foi o último profeta do Antigo Testamento. A sua mensagem, em sua mensagem, ele versa sobre arrependimento, sobre juízo, mas ele versa também sobre esperança, restauração e salvação. Então, Malaquias, a Bíblia deixa muito clara que ele era um homem extremamente íntegro, era um homem de uma adoração profunda a Deus, tinha uma comunhão muito grande com Deus. e ele foi também uma pessoa que repreendeu o povo por causa da sua hipocrisia, por causa da falta de compromisso que aquele povo tinha. Aquele povo estava totalmente descompromissado com Deus e era um povo muito hipócrita e por causa disso, Malaquias o repreendeu de maneira muito enfática. Então, algumas questões, eu anotei aqui para vocês, algumas questões que são tratadas no livro de Malaquias. Por exemplo, a corrupção no sacerdócio está lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 ao 14. Divórcio leviano das esposas israelitas. Ele também trabalhou isso lá no capítulo 2, versículos 10 ao 16. Outra temática, casamento misto com mulheres pagãs. Ele tratou lá no capítulo 2, versículos 10 ao 12. A repreensão ao povo por ter abandonado a lei de Deus. Ele destacou em Malaquias, capítulo 3, versículos 7 e 8. Falta de empatia entre os próprios compatriotas. Olha aí, ele repreendeu porque o povo não tinha empatia com seus próprios compatriotas. está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Malaquias também denunciou a oferta que as pessoas traziam para o sacrifício como expiação pelo pecado. Está lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 8. E o que é que acontecia? O povo trazia animais enfermos, animais defeituosos. Isso aí não era permitido. Por causa disso, Malaquias reprovou também enfaticamente esse comportamento do povo de trazer esses animais defeituosos para o sacrifício. Ok? Detalhe também importante é que, através do profeta Malaquias, o Senhor garantiu a diferença entre o bem e o mal. Ele garantiu que essa diferença seria muito clara, seria muito evidente. inclusive está aqui no nosso textuário, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que diz assim, Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, Malaquias deixa muito claro aí neste versículo que o Senhor vai deixar de forma muito evidente essa diferença entre o bem e o mal, entre as pessoas que servem a Deus e as pessoas que não servem. Um texto bíblico também bem interessante do livro de Malaquias é aqui no capítulo 4, versículo 2. E o que é que esse versículo nos mostra? Na verdade, uma palavra de conforto para os justos. Diz assim o trecho da palavra de Deus em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas e saireis e crescereis como os bezerros do servadouro. Então, esse trecho de Malaquias 4 e 2 é um lembrete da fidelidade de Deus. É um lembrete da promessa de que ele, o Senhor, trará justiça e trará cura. É um versículo maravilhoso. Em outras palavras, é uma chamada para viver uma vida de reverência a Deus, para viver uma vida de temor a Deus, na expectativa de que nós seremos restaurados completamente pelo Senhor através da manifestação da justiça divina. Então, qual é a mensagem que fica? A mensagem que fica é que Deus exerce o seu juízo, mas também aponta para a esperança. Olha aí, duas palavras totalmente distintas, justiça e esperança. Então, Malaquias trouxe o confronto contra o pecado, o confronto contra as coisas erradas, mas ele também trouxe uma palavra de esperança para o povo. aquele povo que quisesse se arrepender dos pecados, se afastar das coisas erradas que estavam fazendo, poderiam de forma voluntária abandonar esse pecado e receber o presente da parte de Deus, receber a sua recompensa. Ok? Para encerrar a nossa pré-aula, professores, eu disponibilizei também aqui algumas dinâmicas. Lembrando o seguinte, é interessante que as dinâmicas, sempre que possível, elas sejam ministradas no meio da aula, porque vai acontecer aquilo que é conhecido como o brain break. O que é o brain break? É a quebra de conteúdo intelectual para uma atividade motora, para uma atividade mais divertida. Então, você tem uma hora de aula, normalmente nós temos uma hora de aula, e aí com 30 minutos você dá aquela parada e realiza essa dinâmica. Se houver tempo, você pode também fazer uma dinâmica no final. Então, eu disponibilizei para vocês seis dinâmicas, elas estarão aqui na descrição do vídeo, depois vocês acessem. São as seguintes dinâmicas, caça ao tesouro bíblico, dramatização das visões de Zacarias, debate sobre as advertências de Malaquias, um jogo muito legal de perguntas e respostas, cartazes proféticos e um estudo em grupo sobre as profecias messiânicas. Então, analisem essas dinâmicas e escolham aquela que você achar mais interessante, aquela que você mais gostar. Vou deixar também aqui alguns materiais de apoio sobre curiosidades sobre os profetas Zacarias e Malaquias. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo esse material de apoio com algumas curiosidades bem interessantes sobre os profetas Zacarias e Malaquias. Outra coisa também, professor, como nós dissemos no início, você inicia sua aula fazendo o resgate da lição anterior. No final da sua aula, você faça sempre um link da aula seguinte. No nosso caso aqui, nós teremos a nossa última aula. Será a lição 13, A profecia na atualidade. Então, faça uma explanação dessa lição despertando o interesse do seu aluno. Lembre-se, o nosso público juvenil é um público que está envolvido em muitas atividades. Provas do Enem, do SSA, alguns já se preparando para concursos, principalmente concursos militares. E aí, muitos estão com um tempo muito escasso. E se você não motivá-los, eles, muitas vezes, não irão retornar no domingo seguinte. Então, essa oportunidade que você tem de fazer esse link com a lição seguinte, tratando da importância dessa lição, trazendo um dinamismo especial para a lição seguinte, para que o seu aluno, o público juvenil, ele sinta-se motivado em voltar no domingo seguinte. Ok? Então, estimados professores, eu agradeço por vocês terem assistido a mais uma aula aqui no nosso canal EBD Online. Também faça um convite para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, e principalmente que você comente, traga o seu feedback para a nossa aula. Através do seu comentário, nós iremos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Então, deixe o seu comentário aí no nosso vídeo. Tenha uma excelente, abençoada e maravilhosa aula. Que a sua aula seja excelente e que através dela você possa trazer transformação na vida dos seus alunos. Um grande abraço e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11-120-490-0001-86. Nosso e-mail contribua arrobaeadalp.org.br ou o nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11-120-490-0001-86. E-mail contribua arrobaeadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.